E aí galera, vou compartilhar aqui a continuação dos pacotes, agora a versão de outono, que é outono mod Aqui tá adicionado ao mod loado, outono mod 2.0, a versão de outono, já compartilhei a de inverno que tem o papai noel E a primavera, tá? Então vocês vão ver aqui, as árvores vão ter as folhagens amarelas, vai ter esse efeito de folhas caindo As folhas de outono caindo, ressecadas, e uma nova vegetação aqui, referente ao outono, a maioria das vegetações amarelas, tudo ressecada Mesmo algumas árvores que parece que não foram editadas, tá vendo? Igual as versões anteriores, ele alterou, o autor fez questão de alterar a tonalidade Parece que é original do jogo, mas tá alterado, tá? Então, o autor quis que ficasse assim por algum motivo As texturas do cenário que vem marcado no mapinha lá, ó, elas vão ter folhas assim, ó, nas texturas, o autor colocou para representar o outono Essas folhas aqui, ó, caídas nas texturas, vão estar espalhadas aí pelos locais, tá? Uma nova grama aqui, que ele utilizou como base o Project Oblivion Repare que já não tem aquelas folhinhas, aquelas flores de bola amarela e branca, sabe? Então, ó, você pode estar escolhendo aí, ó, que ele montou conforme as estações do ano, né? Outono, inverno, verão, isso daqui é o outono, ó, tudo corrigido que eu deixei, recriei os arquivos, adicionei as texturas que faltavam Refiz tudo para funcionar perfeitamente ao mod Loader, que é o mod Loader Então, temos aí a vegetação, ó Até esses novos negócios aqui que aparecem também nas versões, menos a de inverno Esses troços novos aqui, aqui ficam no fundo do mar, ó, junto com essas pedras, ó Isso aqui é o que aparece no fundo do mar aqui, ó Tá? Essas coisas grandes aqui, ó, corais Isso vai aparecer no fundo do mar, nessa versão aqui de outono vai ter, tá? Todos os Project Oblivion vai ter alguma modificação, ó, aqui dentro, ó, tá vendo? Parece que tem uma grama aqui nesta versão, tá? Uma versão é diferente da outra, ó, o navio aqui, que a gente viu no vídeo anterior Aqui, ó, e os corais Aqui já aparenta, tá vendo? Conforme você vai se aprofundando mais, vai escurecendo, ó E um avião voando embaixo da água? Oxi! Ah não, ele tá por cima Que susto! Temos aqui aquela ilha tradicional do Project Oblivion Né? Sempre muda a vegetação dela também, conforme os pacotes A ilha é muito bonita É... Aqui a modificação Deixa eu... Vou mostrar aqui, vamos lá, por parte Pra mim não esquecer, vamos logo aqui na Grove Street Que eu quero mostrar pra vocês, que vai tá novo, ó Ele se baseou Com... O... Halloween, tá? Versão de outono aqui, ó O horário tá passando, tudo Iniciei aqui um novo jogo Que eu sempre recomendo a vocês iniciar um novo jogo, tá? E a... E a base desse daqui, ó Antes era o Papai Noel A outra lá, a Primavera lá Não tô lembrado qual que era o tema Aqui já é Halloween Então algumas casas aqui, ó Olha só que legal Ali adicionou abóboras Muito bem feitinhas, ó Tá? Então vai ter também alguns... Vai ter abóbora pelas casas E alguns adesivos aqui Representando aqui As festividades de Halloween Olha aí, ó E fica muito legal, tá? Tem até uma cruz de cemitério aqui, ó Pessoal enfeitando as casas Uma modificação bem legal Mocegos ali, ó E por aí vai Vai ter... Em outros locais do mapa também Como... Vai ter umas modificações diferenciadas também, ó Em vários pontos onde tem safe house Os principais aqui Ele montou Como aqui também, ó Aqui em cima na... Deixa eu... Iniciar um novo jogo aqui, ó Na... Na... No aeroporto abandonado Aqui perto de Las Venturas, ó Vai ter novas árvores No... Ao redor do aeroporto abandonado Até essa árvore aqui, ó Antes não existia Tem nova, tá vendo? Foi adicionado Foi adicionado aqui O pessoal sentado aqui Numa fonte, ó Isso vai vir Tudo já Na modificação Você só vai fazer o download E adicionar Ao seu mod loader Aí Árvore nova A estrutura 3D da árvore Bem bonita, tá? Então, ó Você vê que tem mais vegetação verde Aqui na parte desértica Tá? Que vai dar um outro ar aí Para o seu jogo, né? Cada pacote De... 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 De modificação É uma... É uma opção, tá? Então, temos aqui, ó Vai ter a versão Samp Né? Que é bem mais leve É diferente a versão Samp Para a versão Single Play Porque Single Play É bem mais carregada A Samp É mais básica, né? Não faz tanta modificação Que é para poder rodar no... No Samp Dentro aqui da pasta Vamos ter os opcionais Né? Aqui a parte opcional Tá com ponto final aqui no início É porque tá desativado E o esquema É o mesmo que Do vídeo dos anteriores Dos pacotes É... Para quem tem o Windows 8 aqui Alguns... Negócios que já vinham No pacote Eu mantive Né? Nem usa mais hoje em dia Com o mod Loader Mas tá aí Eu mantive tudo O NB Series Opcional Com o Time Seek dele, tá? Copia o NB Series Coloca lá E para alterar A qualidade Igual o primeiro vídeo Da primavera Que eu ensino lá No final do vídeo Só você Clicar aqui Por exemplo Aqui, ó Se você quer a configuração Low Você dá dois cliques aqui E confirma Que ele já vai colocar automaticamente Ou se quiser a pesada Ou médio Ou desativar Esse calque aqui, ó É desativar Só dá dois cliques para ativar E ele ativa automaticamente Opções de grama Que é a densidade Sem grama Grama em alta qualidade Que é a resolução Ou em Low Aqui, ó Que é baixa qualidade Para o APC fraco Aqui é uma outra Muita Uma outra opção aqui É isso aqui, ó Que você pode colocar O PEDS Desativados PEDS Que são os PEDS do jogo Só que em versões de Halloween Fantasiados Tá Essa primeira pasta Nem precisava Para quem Como é a instalação Via Moduloada Para desativar É fácil Nem precisava Mas eu mantive Porque é coisa do autor É sempre bom manter tudo Que o autor deixa, né Então tá aqui, ó Eu vou até Ativá-lo Ó Para ativar Você só recorta daqui, ó E joga aqui para fora Pronto Já vai aparecer Os PEDS novos Com roupas de Halloween Tá Aqui tem opções De partículas Em alta qualidade Baixa qualidade, né Só se você Se você quiser Só fazer a mesma coisa Que eu fiz aqui Com os PEDS E algumas texturas Em baixa resolução Low quality LQ Baixa qualidade Só isso Bônus Adequado Drives Isso daqui Deve ser Aquele Tráfico inteligente Para os veículos Não ficassem Batendo lá Um na frente do outro Eles vão mais Na manha, tá Deve ser Tráfico inteligente Nem procurei ver Já vem o original E o Cleomod de sentar Já tá ativado Os dois Automático E a pasta do jogo Aqui, ó Com as modificações Padrão Tudo separado Para quem quiser Tá mexendo Aí, ó Texturas extras Em alta qualidade Tá Eu já deixei pronto Aqui, né Porque lá fora Tem a Low quality Aqui é High quality Alta qualidade Já tá aqui Tá Dentro da pasta 3 Tá tudo Separado Aqui, ó Eu deixei tudo Separadinho Tá Eu vou até Dar mais uma Confirmada Antes de eu Colocar para download Mas é isso Quando você fizer o download Aí já vai estar Filé Que eu tava já Mas como eu já testei Tá tudo funcionando E é isso aqui, ó E o mapa Então, aqui é a versão Você vê que tem até Umas folhinhas aqui, ó A versão de outono, tá Então, eu marquei aqui uns locais Novos aqui Todo o pacote A versão de inverno De primavera E essa daqui de outono Sempre tem uma modificação Diferente Uma pra outra É Como por exemplo Esses frangos assados Aqui, ó São galinheiros, tá Localizações de galinheiros Que tem no cenário Aqui em cima também, ó Então tem galinheiro aqui Tem galinheiro aqui Aqui Que o autor vai adicionando Conforme ele vai fazendo os pacotes Ele vai adicionando O que está em verde E em vermelho São locais que contêm Nova texturização Que ele deu uma melhorada Na texturização original Na época, né Em que ele compartilhou isso aqui E o que está em vermelho São locais que contêm Algumas curiosidades Algumas modificações Como por exemplo Você vai andar por aqui Você vai encontrar lobos Você pode fazer caça Camping Então vai ter muita coisa aqui Nessas áreas vermelhas aqui, ó Você vai encontrar uns animais aí Urso Que vai vir atrás de você E você pode estar visitando aí, tá Então, ó Eu vou começar aqui, ó Inicialmente eu achei Uma modificação aqui Neste local Só que aqui Não sei como é que funciona Não sei o porquê Não procurei ver Senão ia perder muito tempo Mas eu Eu vou demonstrar lá Que tem uma opção Que eu acho que era Para selecionar as roupas, né Originalmente ele vem Deixa eu ver aqui, ó Como os outros packs Também O player do CJ Aqui, ó Tem algumas roupas, ó Tá? Ele vem com algumas roupas Ele vai vir Que eu vou Ainda vou Ele vem com as roupas, né De caça Que eu acho que é para você usar Quando você for fazer as caças Eu vou dar uma conferida em tudo E deixar tudo Bacaninha para vocês Tá? Mas esse local do mapa Aqui eu acho que seria Para poder selecionar Automaticamente Mas não Não funcionou Não funcionou Aqui no Eu acho que é aqui, ó Ó Apareceu o ícone vermelho Por aqui Cadê? Aqui, ó Tem esse ícone aqui, ó Tá? Não funciona Não sei qual tecla apertar A tecla E Para poder aparecer Era para aparecer Um menu de roupas Mas não aparece Não sei qual tecla aqui Ativa Nada Tudo que eu aperto aqui Não vai Mas Aparece aí Tá? Se você quiser escolher manualmente Vocês dê uma olhada aí Aqui é o local Onde está Aparecem essas roupas Então Vamos lá Aqui, ó Vai ter aquele bar Aqui em Sanfiero Aquele bar Salieres Aqui também, né É Bar Salieres Que o pessoal comentou aí No vídeo anterior Que eles Que poderia ser uma referência Do jogo Mafia 1 Né? As estátuas Que tem Tá aqui, ó Tem duas estátuas Aqui, ó E aqui é a entrada Este daqui Nesse pacote Aqui tem que apertar A tecla E, ó Ó Aperta a tecla E Aí ele entra No outra versão Lá Anterior Do Do inverno Tinha que apertar Tinha Ele tinha um ícone automático Só que não tinha Pessoa sentada Essa versão aqui O autor já colocou Pessoa sentada Aqui no bar No bar Mafia, né Referência ao Mafia 1 Deve ser Tem até umas fotos ali, ó Ali era o Taco de golfe De golfe não Taco de De bilhar Poucure Tem o som ambiente Bem legal, né? Isso aqui Vem depois, né? Pra sair Você vem aqui na porta E aperte a tecla E Vamos ver aqui, ó Tecla E Aí E ele sai Faz até o barulhinho Tipo, abrindo a porta Tudo Né? Porque isso aqui Essa versão Vem depois da outra Lá E Depois do bar aqui, ó Os pontos principais Aqui, ó Tem um local aqui Na praia de De Santa Maria, ó Bebida ali Que eu marquei ali Como bebida Tá? Tem umas marcação Em russa aí Que deve ser Algumas coisas, né? Mas, ó Então vai ter um barzinho Novo aqui, ó Na praia Até na praia aqui De Santa Maria Vai ter Aquelas modificações, ó Foi adicionado As palmeiras Em novos locais Pessoal aqui Nas cadeiras E mesas Sentado aqui Em frente As casas, ó Tá? E aqui Vai ter um barzinho Aqui de praia Que seria um quiosque, né? Ó Olha só Aqui na modificação A gente já tem, ó Cadeiras novas Que foram adicionadas De praia Tá? Essas Eu tô Meu GTA San Andreas Tá original Vai aparecer, ó Essas novas Skins aqui, ó Que vai vir no pacote De Halloween Lembra que eu adicionei O pacote com pads De Halloween, ó Então essa mulher aqui Já vem no pacote De Halloween, ó Olha aqui, ó O outro aqui, ó No esquema de Halloween Aqui também, ó Tá vendo? Isso aqui é o que já vem Naquele pacotezinho Pra desativar É só eu jogar ele De volta lá, ó Tá? Então vai ter aqui As skins novas Do pessoal da praia Né, ó E é bem feitinho As skins aqui Pra Apple Acho que tem uma aqui, ó No começo Aqui já vem, ó No pacote Olha aí, ó Que da hora, ó Isso aqui é o que vem, ó No pacote Aqui um robô Todo quebrado aqui De cowboy Com a cabeça torta Ele adicionou Aqui uma bola De praia Tá? E por aí vai E vai ter esses Novos skins Aí, ó Olha aí Essa aí é novo E vem alguns skins Aí, vai vir bastante skins Espalhados aí Pelo cenário Tá? Pra vocês poderem Estar utilizando Aqui no bar Você aperte a tecla E De frente Aqui em algum ponto Deixa eu ver Olha aí Bem aqui nesse ponto Ele bebe, ó O CD começa a beber, ó Aí a tela fica balançando Representando que você Tá bêbado Tá? Bem legal aí A ideia Ficou bem Bem bacana, né? Tá? Texturização aqui Da praia também, ó Tem esse Negócio de folhas Aqui de outono Todas as partes Que tiver aí verde Lá é texturizada Vai ter essas folhagens Aí, tá? Vai ter essas folhagens Então, ó Deixa eu ver Aqui, ó Vamos ver aqui, ó Aqui tem três Já vamos mostrar aqui, ó Tem os galinheiros Tem duas save house Aqui, ó Save house Que é Pra você salvar Aquela casa lá em cima E outra Aqui embaixo Que foi adicionada nova Vocês podem Estar vindo aqui Uma aqui em cima Deixa eu ver se eu Eu acho que é essa daqui Logo de frente Aqui, ó Olha aqui, ó Você pode comprar A casa, tá? Igualzinho na Na versão anterior Aqui é o local, ó E a outra casa Que você pode estar comprando É aquela da cabana Abandonada E fica aqui, ó Deixa eu ver se eu acerto Aqui de frente Ó aqui, ó Cabana abandonada E aqui também, também Aqui tem o detalhezinho Da abóbora, ó Tá? A textura das folhinhas No chão aqui, ó Como se tivesse caído, né? Das árvores Representando A casa aqui Também você pode comprar, ó Até no telhado Tem as folhas caídas, ó A casa vai te Render um dinheiro E tal Aí, duas armas Pra você poder fazer As caças Tem a escada A janela É... Eu acho Essa janela aqui Eu não tô lembrado Se na versão de inverno Tinha janela aberta Assim, não Não tô lembrado Dessas janelas aqui, não Mas tá legal, certo? Duas save house Também vamos ter Aqui, ó Deixa eu ver Em qual ponto do mapa Aqui, ó O galinheiro Galinheiro Aquela capelinha Que você senta, né? Tem um creomode De sentar Pra você sentar Nos bancos E cadeira Em qualquer lugar É... Space Mais A tecla C, né? Então, ó Deixa eu vir aqui, ó Então, deixa eu ver, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui tem uma Nesta casinha aqui, ó Tem até duas abóboras, né? De frente na casa Aqui no fundo dela Tem uma capela O autor colocou Por algum motivo Os autores Tá? Você aqui na capela Aperte a tecla E Ele sozinho Ele vai sentar aí Nesse banco aí Ó, ele vira sozinho E senta E fica olhando A vida passar Ó, que legal, né? Bem, bem legal A ideia A ideia Certo? Pra levantar Tecla E de novo E ele já Se levanta aí Um outro local Aqui, ó Deixa eu ver Acho que eu já aqui, ó Numa versão anterior O autor tinha colocado Uma madeira aqui nova Ainda tá aqui também Ele manteve, ó Isso aqui é da modificação É nova No jogo original Não tem Não sei o porquê Dessa madeira aqui Então eu estou aqui Na capela, ó A capela tá aqui em cima Aqui tem uma exposição E um galinheiro Vamos ver se eu encontro aqui Exposição Que eu falo É a exposição De Halloween Aqui Dessas Abóboras Que o autor montou Estilo aquela exposição Lá do Papai Noel Ó Aqui tem um galinheiro Deixa eu ver Aqui Ó Aqui temos o galinheiro, né? Um galo e três galinhas Eita, nós Foi isso Ixi Ih, morreu Caramba Esse varapau aqui É uma arma De explosiva Agora que eu vim descobrir Que eu apertei uma tecla Aqui Nossa É um lança-míssel Uma varinha de É um lança-míssel A vareta Não sabia disso Descobri agora Que eu apertei uma tecla Deixa eu ver Se no mouse vai Ah, dá pra mirar Com o mouse Porque eu utilizo O controle de play 2 Mas dá pra você mirar Agora que eu descobri Que essa varinha aqui Especial Que o autor colocou Era Era uma arma especial Aqui Uma espécie de lança-míssel Ah, que legal Nas casas Que por aí Vão ter essas Abóboras animadas Aqui Tá E Deixa eu ver Se eu encontro aqui A O local Que tem a exposição Né Onde é que tá A exposição Aqui, ó Achei Olha aí Então, ó Localização Da exposição De abóboras Que o autor montou Aqui Umas vendinhas E tudo mais Frutas Ele montou Uma barraquinha De frutas Ali Flores Ué As flores Também Lança-míssel Então Tá errado Aqui Isso daqui Não Não é Da modificação Isso aqui Deve ser Do meu pacote De armas Aqui, ó Ai, que susto Eu pensei Que era Do mod Mas não É do É do meu pacote De armas Por isso Que tava Dançando Míssel Então, ó Tem uma Para aqui, ó Então esquece Esse negócio De lançar-míssel Que tava ativado E eu não vi Meu pacote De armas Mas a ideia Aqui ficou legal Olha o tamanho Da abóbora Certo Temos a exposição Aqui, ó Exposição Capela Já mostrei O galinheiro Tudo E é isso aí Já mostrei A barra Vai ter Aqui os locais Quem viu O vídeo anterior Onde tá Em vermelho Aparece Animais Que você pode Sair pra caçar E você tem que andar Tem que sair Andando Por esses locais Tá E Aparece também Caçadores Vou dar um exemplo Aqui Aparece Aqui, ó Aqui eu já tô ligado Eu vou andar por aqui Por exemplo Ao áudio E olha aí Já vêm logo Dois lobos Aqui Te seguindo Né Aí você pode Caçar eles Ou tentar Sair na porrada E assim vai Em vários locais Aqui vão estar Espalhados Esses animais Vai ter urso Aqui em frente A essa árvore Aqui, ó Não vou esquecer Vou demonstrar também Tem uma Uma caverna Olha o áudio Deixa eu ver Se eu bati No lugar certo Aqui, ó Não, é aqui, ó Nessa outra árvore Eu confundi, ó De frente a essa árvore Aqui, ó Aqui costuma ter uma árvore Aqui tem um lobo Aqui, ó Já caí em cima Da caverna Aí Eita Tem um lobo Aqui Tá Aí o ovo Vixe, vê lá de cima O bichinho Olha o lobo É o urso, né Lobo Tô pensando em lobo Aqui Ih, morreu Coitado do urso Então, ó Tem aqui a entrada Da caverna Como eu disse, né Ó Essa caverna É gigantesca Ela é igual Um labirinto Eu nem vou arriscar Ir até o fundo lá Porque ela é Ela é gigante Eu vou deixar pra vocês Explorarem, tá E olha só a floresta, né A versão de outono Você vê que a Tem bastante grama Na versão lá de inverno É retirado toda a grama As texturas estão cheias de neve Todas brancas Aqui não Aqui já tem folhas Aqui representando a queda Das folhagens, tá Se você utilizar esses NBCDX, ó Às 6 horas da manhã Eu acho que fica Mais legal ainda Né Fica muito Muito bonito Olha aí Pra você fazer As caçadas É E vai por vocês Certo Então, ó Deixa eu ver se eu tô esquecendo Aqui de alguma coisa Bebida Tudo Os animais Que vão estar espalhados Hum Já lembrei aqui Tem muita modificação Esses negócios Só nesse pacote Aqui tem muita coisa Pra se fazer E eu vou demonstrar Outro negócio Aqui pra vocês Então, ó Aqui vai Nas áreas vermelhas Aqui tem caçadores Caçadores Olha aí, ó Dois caçadores Aqui, ó Você viu o ponto Que eu coloquei no mapa aí E apareceram dois caçadores Sinal que tem lobo Aqui por perto, ó Eles viram alguma coisa Olha aí, ó Ô, judiação Já matou O bicho Não morreu não Eita Tiro certeiro No coco Matou? Matou, ué Você pode convidar os dois Pra ser membros de gangue Mira neles E aperta a tecla G, ó Tá vendo? Se você colocar O radarzinho aqui, ó Você pode ver A localização deles, ó No mapa Eles ficam verde Tá? Olha ali, ó Eles ficam dois pontinhos verdes Pra você não se perder deles, ó Aperte a tecla G O CJ fala aí Get over here É, pra seguir eles Né, ó Seguiu o CJ Ele sempre vai estar te seguindo Se quiser que eles fiquem parados Aperte a tecla H Aí, ó O CJ falou pra não seguir ele Mas eles continuam seguindo O CJ falou Vamos ver de novo aqui, ó Quando você aperta O CJ fala pra eles ficarem quietos Mas eles são teimosos Agora ficou os dois, ó Tá vendo? Então eles ficam ali no radarzinho Ali, marcando ali Beleza? Agora eu vou demonstrar um negocinho Aqui pra vocês Aqui, ó Ó Você pode pegar o veículo Joner, né Que pra você pode fazer suas caçadas Suas viagens Tudo Então utilize o veículo Joner Deixa eu pegar ele aqui Aqui, ó Esse veículo é o veículo original de De San Andreas O Joner, né O veículo original de San Andreas Se você tiver ele modificado Por algum outro veículo Talvez não funcione Mas você tem que estar dentro dele E aperte a tecla Shift E Y Para salvar Né O personagem vai dormir Aí dentro do veículo Aí você pode salvar o jogo aqui, tá Isso aqui é É uma modificação legal Pra quem faz viagens, né E toda hora Aí Beleza? Agora Você tem a opção de montar a barraca Tá? Se tiver É Deixa eu colocar a Didi aqui pra vocês verem Você pode montar uma barraca aqui de acampamento Então, ó Deixa eu ver qual que era a barraca, ó Shift E a tecla P Então vamos lá Shift E P Ele vai colocando os pinos Ou os pregos no chão Vou chamar os dois pra vir, ó Apertei a tecla G, ó Ih, a barraca ficou muito funda Ele monta aqui uma barraca Eu vou montar outra Acho que pra desmontar essa barraca aqui, ó Deixa eu apertar aqui Shift E a tecla P Ah, ele desarma Então vamos Numa área mais Plana Reta Acho que aqui dá Aqui deve tá bom É Shift E P Acho que ela fica certinha Em locais Retos Em local plano Deixa eu tirar Deixa eu tirar e desativar esse radar aqui Pra gente ver Melhor Olha aí E aí E já prendeu o carinha Dentro da barraca Tá certo Tem A barraca E dá pra você também montar Uma fogueira Em dias frios A fogueira é Shift E a tecla F Olha aí Aí você pode montar Fogueira Quantas você quiser Você vai montando Um atrás da outra Vai apertando Bota aí Colocou um em cima da outra Tá Você pode apagar o fogo Deixa eu Sai da frente Dá pra você apagar o fogo aqui Olha aí A ideia é muito legal, hein E por aí vai, tá Então aqui Tem a caverna Já foi Exposição Tem um local aqui Deixa eu ver Onde eu estou Que aparece um pessoal Acampando aqui Em determinado horário Eu acho que é aqui, ó Camp, né Que eu marquei Eita Ah, dessa vez O pessoal veio Da última vez Que eu tinha feito Teletransporte Eles não tinham vindo Pra poder caçar os lobos Agora eles veem Então, ó Aqui, ó Eu lembro que tinha Uma plaquinha, ó A plaquinha tá aqui Uma plaquinha Que o autor Do mod Colocou aqui, ó Proteja a natureza Então, ó Eu Eu acho Que é necessário Ter o relógio Rodando normalmente Ele não pode Tá travado O relógio Deixa eu ver Se eu consigo Olha, apareceu já Depois das 20 horas Da noite, ó Aparece aqui Um casal Aqui, ó Acampando aqui, ó Tá? Então, o local Do mapa aqui, ó Olha aí Weston E aparece um casal Acampando aqui Bem legal, né? As ideias Tá? Tem aqui um Um detalhezinho Lá na roda gigante Também Que vem aqui Nessa modificação, né? Deixa eu ver O pessoal vem junto Será que eles entram Na roda gigante Deixa eu colocar Aqui Deixa eu colocar Aqui de dia Vamos ver, ó Então aqui, ó Você vem aqui Na bilheteria Tem até abóbora Aqui também Nas rodas gigantes Aqui Tema de Halloween Ali em cima Ali, ó Vários temas Colados na parede Ali, ó Então aqui, ó Em frente aos tickets Aperte a tecla E Os comandos É sempre a tecla E, ó Ele vai comprar o ticket E você já aparece Dentro da roda gigante Aí, ó Que legal E os carinho Acho que ficou Lá embaixo, hein? Né? As pessoas Tudo lá embaixo E é isso aí Pra sair da roda gigante A tecla E de novo Aí sai De dentro da roda gigante Na versão anterior Tinha Um mistério Mas eu não sei Se esse daqui Vai ter também Um mistério Que ficava aqui, ó No meio desse lago Deixa eu ver O pessoal provavelmente Vai morrer afogado Mas aqui no fundo Desse lago Havia um Um navio Acho que eles vão morrer Deixa eu ver Não, estão nadando Não morreu Ah, eles vêm nadando Também, ó Tá? Deixa eu ver Se tem um Aqui o navio, ó Ah, mas descer Eles não descem não E aqui nesse navio Aqui É possível Você entrar Dentro dele Eles estão lá em cima Então pra entrar Dentro do navio Você entra aqui Na porta Do navio Aqui do Jack Spell E piratas do caribe E aperte a tecla Bem na porta E só vem um Outro Ficou lá pra fora E olha só Que bacana Não sei se tem Que algum mistério Acho que não tem Nada aqui Se tem que fazer Alguma coisa Aqui dentro Tem uma cadeira De rodas Um esqueleto Bebidas Tem um esqueleto Vivo Aqui E uma mesa Que devia ser A sala Do capitão Será que tem que Sentar aqui? Pra sentar É Space E a tecla C Que interessante Não tem nada Pra fazer aqui Pra levantar Space E a tecla C Vou dar uns pulos Pra sair A peste A tecla E Na porta E ele volta Pro lago Aí os dois morrem Agora sim Esses carinha morreram Tá? Então ó E pra finalizar Aqui Tudo que eu lembrei Aqui dessa modificação É Esses locais Novos Marcados Onde eu fui Os principais Aí vocês vão visitando Os locais que estão Marcados No mapa E Aqui ó Deixa eu mostrar Aqui onde eu estou mesmo Que tudo vai estar marcado Tudo novo Vai ser por aqui Ah Apareceu de novo Dizem que estava morto Então aqui ó A vegetação bonita E quando estiver E quando estiver chorvendo Vamos colocar aqui O horário de chuva Isso vai vir Já junto Com a modificação E você estiver andando Vai aparecer Pessoas com guarda-chuvas Né Representando aqui Olha aí ó Pessoas com guarda-chuva Olha aí E as skins Novas Aqui ó E os pedestres Com guarda-chuva Isso aí tudo automático Tá Já vem tudo Na modificação Não precisa fazer nada Só esperar a chuva Cair aí ó E conforme você for andando Aparece uma pessoa Ou outra com guarda-chuva Aí ó Na mão Tá Você tem que ir andando Tá É É Ficou bem bacana a ideia Bem bonito né E é isso aí galera Beleza Então Link de download Na descrição Tá Vem uns sons ambientes Tudo Novos passarinhos Cantando No som ambiente E tudo mais Então Beleza Então Fui